Galera, o seguinte, antes de começar, eu cheguei no finalzinho ali da gravação, tava resolvendo umas coisas aí do canal, e é o seguinte, só ouvi a Letícia falando um monte... Esse é o seu... Ainda bem que ele veio me defender. Meu crush, meu crush. Conheço, conheço, já conheci, já jogamos contra um monte de vez, jogamos junto. Um monte de bola, né? Você tava ficando com ele? Sério mesmo? Eu lembro que eu conheci ele, né? Mas é ele que você falou lá daquele vídeo que você falou que seu namorado era uma química. Melhor? Exatamente. E aí vocês gravaram? Não, o que aconteceu? Vou explicar pra você. A gente gravou o primeiro vídeo, que era ele jogando bola. Letícia, você trouxe aí, ele jogou. Aí eu falei, se a galera batesse muito o like, a pedido da Letícia ia ter um desafio entre ele. Só que aí não bateu a like. Aí a gente gravou. O quê? Mas ele é bom? Ele joga bem. Joga bem. Só que eu acho que dá pra tentar, né? Mas o que a Letícia tava falando um monte aqui no final? Mano, eu não sei. Ele quis. Deixa eu falar. Ele ficou bravo. Ele joga bem, mas eu também vou mostrar que eu sou bom. E fez um vídeo ele. O cocine foi pra ele? Não, não foi desse jeito que eu falei. Não, mais ou menos. Aí ele foi fazer um vídeo sozinho, tipo, falando assim, ó. Eu também tenho qualidade boa. Tá ligado, Kaique? Então, mano, você vai mostrar aqui pra vocês hoje que eu sou bom no futebol. É, porque assim, o Kaique nunca viu pessoalmente. Então eu falei, não fez nenhum gol. Não, eu fiz gol sim. Um? Que um, velho? De 12 chutes. Eu nem chutei o último ainda. Não, eu não vou continuar falando. Mas por que eu não jogava? Porque você não parava de falar na minha cabeça também. Aí ele ficou nervosinho. Tá bom, vem cá, Kaique. Você achou ele bom? Ficou bem. Ficou bem. É, gente boa. Ó, é o seguinte. Bom, então galera, eu só cheguei assim, vi a Letícia falando um monte. O Rocine triste, quase chorando, chorou, ficou falando um monte depois da gravação. E agora é o quê? Vocês dois vão jogar um contra o outro? Mano, eu vou falar. Eu falei porque assim, quando ele não tá aqui, ela me elogia, me ajuda, me... Tipo, me põe pra cima. Aí o cara chega aqui e ela começa a falar um monte de bosta. Aí eu falo, você é falsa. Exuou muito ela naquele vídeo. Eu não fiz nada. Mano, eu zoei ela jogando bola. Nossa, parece até quando a Camila tá aqui, né? Bom, então é o seguinte, galera. Tive que começar assim pra vocês entenderem o que tava acontecendo. Eu entender também. E agora vocês vão jogar um contra o outro. Agora é hora do desafio, bateu o like, tudo a gente vai fazer. Valendo o quê? Valendo a Letícia. Tô zoando, né, velho? Imagina. Tá valendo o quê aqui, Letícia? Já que você foi... Não sei que teve ideia aí. Se bem que a Letícia tinha que estar jogando também, porque você chamou... Você não consegue jogar contra o Rocine. Ela tira o dela da reta e... Cura, eu não consigo. Ué, você perdeu? Não, eu sei, mas o que eu falei foi que ontem eu estourei lá, estressei e falei assim, eu quero ver ele ganhar do meu namorado. Namorado. Tá, então agora os dois vão jogar contra. É isso, eu quero, eu quero. Eu e ele pode gravar todos os dias. Eu trouxe ele praticamente contra o Rocine. Mano, mas parece que eu sou um monstro, que eu fiz alguma coisa contra o Rocine. Mas você não é monstro. Eu sou alguém que você... Chega, pera. É fácil ficar me zoando. Deixa isso aí pro vídeo. O que que vai tá valendo aqui? O castigo pesado. Não, mas o que que tá valendo? Tem que falar antes do vídeo já, pros dois ficarem cientes de quem... Então eu já sei. Eu tenho uma ideia. Se eu perder, eu ligo pra Camila no vídeo e falo pra ela que eu não gosto dela e que eu não quero mais dela. Não, ninguém quer ver isso. Ele quer ver um dos dois se foi errar. Eu acho top uma bolada. Uma bolada... Não, então faz o seguinte. Três boladas um do outro. Assim, ó. Você ganhou, você desconta toda a raiva. Mas eu tô com raiva dele, tô com raiva dela. Então você dá a bolada pra ela. Não, eu tô jantando. É, eu vou dar a bolada pra mim. Aí, viu isso? Vai os dois juntos. Ou o Kaique. Se o Kaique ganhar, ele te dá bolada ou a Letícia. Se a Letícia quiser, ela dá. Fechado. Três em cada, mas tipo aquela sapatada igual eu já dei no Gozlaque. Eu sei que meu ficante vai ganhar, então tá tudo. Mano, um bolado só. Três. Tá pipocando. Tá pipocando, velho. Vai ser real, ó. Sem cortar, sem nada, galera. Ficou 0x0, continua até acabar. Então o jurinho vai ter uma bolada comigo, então. Não, eu não tô jogando contra. Você tem que me ajudar. Ué? Eu não tenho... Eu não gosto também. Mas você vem e me ferra aqui e vai embora. Não, eu vou dentro, vocês vão ver. Vai dentro, vai dentro. Muito like aí no vídeo. Tá bom, merece. Vocês estão vendo que não é nada fake, o que tá acontecendo em tudo real. Se inscreve aí no canal pra gente bater 6 milhões. Se você bater 6 milhões, mano, você vai ver a galera inteira aqui com cabelo pintado. Vai ser a coisa mais bizarra e engraçada do mundo. Eu tô muito ansioso pra isso. Então ajuda pra gente bater até 29 de fevereiro. Como, Juninho? Ajudar? De vulga. Pra todo mundo que você puder. Fechou? Isso aí. Tem dois vídeos todo dia no vosso canal, mano. Você que não sabe, hein? Às 10 da manhã e às 18 horas. Assiste todos. Agora partiu. Bora, vamos ver. Faz uma cena lá. Aquela cena que o editor gosta, a galera gosta. Porque esse vai pegar fogo. E aí, ó. Vocês não estão vendo aqui. É uma das... Teve mais vezes. Teve vezes de hater lá, que aí deu briga e tal. Mas essa vez aqui... O Kaique é bem sossegado, mas você sente assim que o clima tá de competição mesmo. Então, mano, vai vir coisa boa por aí, aqueles vídeos que vocês gostam. Vai lá. Ajeitem os seus lugares no sofá, porque é hoje uma batalha épica aqui no cinema do Vosso Canal entre o crush da Letícia e o Rossini. Então, vamos começar essa disputa aí. A gente tem que fazer bastante coisa. Tem a... Fala, fogo. Fogo no desafio. Fogo no parquinho, a gente quer ver. Então, o primeiro desafio é... Já sei. O Arthur vai chutar a bola pra cima, os dois vão ficar do jeito que eles estão. E na hora que eles escutarem o pingo da bola no chão, tipo, Arthur chutou. Pum. Pingou uma vez. Pode virar, correr e tentar fazer o gol. Lembrando que... Lembrando que nesse desafio aí, vamos botar... Vou colocar três bolas pra cima. Vai. Tá preparado, entenderam? Bora. Preparado. Olha então, hein. Caique e o Rossini, fica na olhada, patando o ovo. Legal, se der pra câmera, pra câmera, olha pra cá. Vai. Na hora que pingar, eles escutarem o que relojou no chão e joga. Não valeu. Mas não dá esse barulho, velho. Esse aí foi o barulho. Os dois. Não dá, velho. Parece que... Calma. Quando pingar. O Rossini quase gol, me surpreendeu o Rossini ganhando a primeira bola, hein, Rossini? Eu tô vendo que tá querendo o jogo. Vai, segunda bola. Vamos ver. A gente já pegaram o jeito. Valendo, Arthur. Olha o chute. Aí, dominou a primeira bola. Agora eu quero ver. Aí, a caneta tá valendo. Pegue o jogo. Rapaz, ela não deu o jogo. Ei, meu Deus. Eu não quero passar pela vantagem. Agora eu quero ver. Vamos ver. Ai. Sem pique pra correr. Cuidado, Arthur. Cuidado que a bola vai cair. O Arthur. Arthur chegou. Ah, mano. O que que você colocou aquele palhaço no jogo? Põe o gol. Não, ó, eu vou falar aqui a verdade. Vem aqui os dois. Cansa pra caramba, é pegado esse desafio. O Kaique fez um golaço agora. Por mais que o Arthur não dizia assim, ia ser gol ou não? Ia. Ia ser gol, então foi um golaço. O Rossini perdeu a chance de sair na frente, porque o Rossini foi melhor, eu confesso, é melhor nesse desafio. Porém, o Kaique, você tem um comentário a fazer? Eu falei que eu ia ficar criativo nesse vídeo, pra não atrapalhar ele. E depois ele falou, ai, desculpa. Já tá falando, já. Desculpa, parei. Começou. É, Rossini, tá dando sopa pra sorte. Garfo. Vamos então pro próximo desafio. Eu gostei desse, o que vocês acharam? Acho que foi zero calorias, não sei como. Cansativo, né? Vai, vamos pro próximo, tem que tá pegado também. Então agora a gente vai fazer ataque contra defesa, quando o marcador estiver marcando. Tirou a bola, tipo assim, ó, vamos se for, agora tem linha de lateral. Saiu a bola, pegou nas grades, encerra a jogada. Não é ponto pro marcador, mas o atacante deixa de pontuar. Um ataca, um defende. Aí depois já inverte. Três pra cada um. Três ataques pra cada um. Vai, Rossini. Vai lá. É o primeiro que você está atacando. Não tem juiz. Só se eu quiser ser o juiz. Tirou a primeira bola, Kaique, como um bom marcador. Gostei de ver. Vamos ver, próxima bola. Galera, pra quem vocês estão torcendo? Kaique ou Rossini. Eu não tô torcendo tanto contra o Kaique assim, porque, vocês viram, parece que tem gente boa, tudo não tá... Quem tá falando mais... Valendo. Vai, pega. Não quis pegar. Domino o Kaique. O que será que não é? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. 2x0 na soma do placar e esse foi bonito, cruzado, forte. Calma. E aí, Rossini? Calma. Tem mais desafio ainda. Posso empatar nesse fundo. Vai, eu tô torcendo por você. Pode ir? Vai. Olha. Nossa, te endereça a bola, hein? Um honor. Valendo. Ai, ai, ai. Se o Rossini... Ih, eu não sei quem foi o pior aí. O que aconteceu ali? Se foi o Kaique ou o Arthur, pelo amor de Deus. Mas você chegou mais fraco que tudo. Você jogou no pé do Rossini. Perdeu a tentativa. Quantos está até agora? 2 a 0. É o terceiro do Rossini? Então corre. Valendo. Não, mas aqui não, né? Não, tem que ficar atrás. O Kaique não pode vir aqui. Tipo, ele tem que ficar só aí na frente, tentando interceptar. Vai. Valendo. Jogou a bola por cima. Lá vai Rossini. É agora. É agora. Tem que fazer agora. Vamos lá. Tá assistindo pra quem? Lá vai Rossini. Nossa. Meu Deus. Não quero anotar. É uma loucura. Lá vai. Ele. Isso aí já era. Corre. Não pode deixar sair. Consegui eu pegar aí agora. Uh. Vai, velho. Corre. Ah, cara. O Kaique tem mais um ainda, Kaique. Mais um. Mais um é do Kaique. Rossini marca. Você marca bem, é agora. Tem que marcar. Vai, Kaique. Tem que dar um elástico e tira, Rossini. Dois a zero pro Kaique. A gente vai pro último desafio daquele jeito, né? Se o Kaique autorizar, vamos perguntar pra ele agora. A gente tem a driblinha final. A driblinha final, o que que é? Você ou o Rossini tem que fazer três gols pra ganhar e você só um, que daí você chega a três. Ou você quer deixar o Rossini fazer dois pra ganhar e você só um. Você quer dar chance ou você não quer dar chance? Deixa ele escolher. Não, não. Vai normal até três. Até três? Até três. Você tendo que fazer três e ele um. Fazer o que? Então vai. Se o Kaique fizer um, acaba. Se o Rossini fizer três, ele consegue essa virada histórica. Você tem a três a zero, Rossini, na driblinha? Quem você acha que ganha? Vamos lá, vamos tentar. No meu máximo. É o seguinte, galera. A Letícia tá rindo pra caramba de lá. Tá mesmo? Agora que eu vi. Tá rindo, tá torcendo contra, tá querendo dar bolada no Rossini. Mas vamos tentar acreditar, né? Comentar o Rossini aí. Vai que, né? Então partiu. Missão impossível. Só que antes aí, ó. Se você tá torcendo pro Rossini, vem aqui me seguir no Instagram. Juninho Mariela com dois Ls. Me segue lá, ajuda a bater dois milhões. Que eu vou te torcer pra você também. Meu Instagram é JoãoRossini7. Vai lá, me segue. Junto. O meu tá Kaique.kc. Segue lá. O meu, Lays, T-18. Vai lá me seguir. Se você tá torcendo pro Kaique, Rossini, pra todo mundo. Vai me seguir. Vai, um, dois, três, ao mesmo tempo, vai. Não, aí ninguém segue. Matheus Gonzi. Um. E Arthur Luiz Balan. Segue lá, nós dois. Segue lá, nós dois. Que nós dois é dois. Começando a debilha, então. Kaique, tem dois gols de vontade. Tem que chegar a três e ganha. Que bom. Pra acabar, já. Ai, que Deus. Vai ser muito fácil se eu perdesse agora. É, mas você que não sai nada. Ai, que Deus. Morre. Se o Kaique driblar, o que pode ser? O que pode ser agora? Pode ser agora. Lá vai, Kaique. Será que ele veio até lá de aqui de novo? Ai, que Deus. Meu Deus, tá pegado demais esse jogo. Lívia, perdoa você. Morre, morre. Morre lá. Quase. Obrigado. Vai cair, briga, eu acho. Sai, não. Vai cair. Sim. Oh, meu Deus. Morre lá. Morre lá. Nossa. Morre lá. Chorando de dar risada Mas o Kaique Vai Rocinho Faz o gol Rocinho Até dando chance pra você Obrigado Acabou o jogo Sem gols Porque deu tempo aí, ficou muito grande Os dois estão morrendo E agora a Letícia vai fazer as honras Vai entrar no meio dos dois e anunciar o vencedor Ela que estava querendo isso Infelizmente galera, se vocês querem Algum tipo de outro vídeo Algum tipo que vocês busquem uma vingança Não, vingança não Mas busquem uma revanche Deixa aqui nos comentários pra gente fazer E aí vai, um do lado do outro Letícia no meio Pode falar Vem meus tambores Rufem os tambores Vai Não precisa ter raiva Vai que você ganhou Vai que você ganhou Vai 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 E o vencedor foi com nenhuma novidade Campeão 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 É o que Caíque, Caíque ganhou Dá você vai As três As três Que você é Letícia eu acho hein Não, mas você perdeu Eu que escolho Eu que escolho Gente, mas eu escolhi Mas quem escolhe? Duas dele e uma sua Você vai dar uma vozinha Vai Uma vozinha? Você quer? Não quero Você quer? Não, eu quero que ele dê Você não tava com raiva Depende, vamos ver Depende dos dois chutes Primeiro Se for fraco Eu dou o último Então vai Ai, vai doer Como é que ele tem coragem De ficar assim? Eu me escondo mesmo Eu fujo Vai Valendo Dá-lhe Dá-lhe aquela A batida seca A cara dele tá ali Aaaaaaah 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 Mais duas Eu vou vindo Certinho Certinho Pegou 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 Essa valeu? Essa valeu? Valeu, valeu Não, mas vai ele Ele tem mais chance de acertar Não, você também Já ganhou Pode ir? É, não doeu tanto Se o tio diz assim Mas tá bom Castigo pago Deixa ele dar 3 boladas em você Deixa ele dar 3 boladas em você Não Por quê? Porque eu não fiz nada Mas vai lá Juro que não deu Não Ó, muito like aí Tá vendo, né? Muito like aí no vídeo Se inscreve no canal Querem mais vídeos assim Deixa nos comentários Pra gente saber o que faz Tamo junto É nóis Falou